Fala galera amigos inscritos no canal Esse é o acordeão toda skinny Super 6 acordeão 120 baixo da marca brasileira Tá bom? Instrumento tá bonito Fole vermelho Preto, dois registros nos baixos Sete no teclado, oitavada De fábrica, sanfona boa Viu? Oitavada 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 Então tá aí pessoal Você tá interessado nesse acordeão Hoje 3 de fevereiro de 2022 O acordeão está disponível Acordeão toda skinny super 6 120 baixos, oitavada Teclado creme Tá? Não é branco e não é amarelo É uma cor creme Tá bom? Sete registros nos teclados Por dois nos baixos Acordeão leve Super 6 toda skinny Uma das marcas Mais renomada no Brasil E mais desejada Valeu? Se você tem interesse Pode me chamar no 4599233328 Só top acordeões Vai aqui embaixo Deixa o seu joinha Aceitamos o seu acordeão na troca Chama aí o lá Pra gente negociar Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu, meus amigos!